As associações das carreiras da magistratura e do Ministério Público, as associações e sindicatos dos delegados das Polícias Federal e Civil e dos auditores fiscais nacionais, estadual e do município de São Paulo, todos os agentes responsáveis pelo sistema de justiça e de segurança público, venha a público alertar a sociedade brasileira e externar o seu recúdio ao projeto de lei 7.596 de 2017, encaminhado à sanção presidencial. Uma vez sancionado, esse projeto de lei caminhará na contramão do que vem sendo feito no combate à criminalidade, contrariando a escolha feita pelo povo brasileiro nas últimas eleições. Criará ainda um ambiente fértil para injustiças, perseguições, desigualdades, inseguranças e impunidades ao criminalizar atos inerentes e indispensáveis ao exercício das funções dos integrantes das carreiras de Estado que fiscalizam, investigam, oferecem denúncias e julgam todos os dias. A legislação brasileira já possui dispositivos de combate ao abuso de autoridade e a sociedade precisa saber da eficiência das corrigidorias de todo o país que atuam na apuração de eventuais excessos dos agentes públicos. O mais em conformismo a ser manifestado por meio da via recursal, que amplamente está prevista na legislação. Portanto, em nome da segurança jurídica e da democracia, reforçamos o pedido de veto ao PL 7596 ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Importante que a gente possa estar aqui unidos, que nós possamos mostrar à sociedade tudo aquilo que os órgãos, as instituições, os poderes do Estado, que atuam no combate à criminalidade, precisam denunciar. Participamos ativamente de toda a fase de discussão legislativa, levamos notas técnicas, levamos nossos textos e continuamos participando da fase necessária de aperfeiçoamento legislativo. Por isso, pedimos um veto total a esse projeto, ou então, que se encontrem os vetos necessários para que possamos continuar exercendo as nossas atividades com autonomia, com independência e podendo prestar o serviço à sociedade. Então, em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo, nós apresentamos este veto ao presidente da República, para que vete o projeto, permitindo assim a continuidade do nosso trabalho no dia a dia de combate à criminalidade. Nós falamos em nome de todos, não de todas as associações ou de todas as instituições. Nós falamos em nome de todos os brasileiros. Este não é um ato político, não é um ato partidário, este é um ato em defesa da cidadania que está em perigo. As instituições não temem uma lei de abuso de autoridade. Nós tememos uma lei que turma quem combata a criminalidade, quem combata a corrupção. Nós, talvez, nós talvez quiséssemos estar aqui, comemorando a aprovação de uma legislação que trouxesse um avanço no combate ao crime, no combate à corrupção. Nós viemos aqui fazer uma letra para que não haja um retrocesso no nosso país. E se perguntarem para você, você sabe com quem você está falando? Sim, eu falo com quem fala por mim. Eu falo com quem tem o dever constitucional de fazer com que a lei valha para todos, inclusive os poderosos. O projeto de lei que está sendo submetido ao presidente da República, ele é absolutamente emotivo. E ao ser emotivo, atrai a discrecionalidade, atrai no Unietar, o sistema de justiça, juízes, procuradores, delegados de polícia e qualquer entro do sistema de fiscalização. É por isso que a gente está aqui, para clamar à sociedade que se engaje nisso. Vetar é manter o diálogo democrático e as instituições não tem independência e se preocupar. É muito importante que os senhores saibam os reflexos que a aprovação desse projeto e a sanção dele trará para o combate à corrupção e o enfraquecimento das próprias instituições que atuam nesse combate. Os juízes, tanto federais, quanto estaduais, quanto todos os órgãos de investigação, o Ministério Público, têm colaborado para passar limpo esse país. Tem feito a sua parte para que esse seja um país mais justo e principalmente mais igual. E que todos que devem, todos que cometem mal feitos, todos os corruptos sejam punidos. Queria dizer que eu acredito que este ato não é um ato em defesa dos delegados, em defesa dos policiais, em defesa dos promotores, em defesa dos juízes, dos magistrados, dos fiscais. Este ato é, sobretudo, um ato em defesa da sociedade. Sociedade essa que já deixou muito claro nas urnas e nas ruas, que não admite mais a criminalidade, a impunidade, a corrupção. E sociedade essa que se vê traída no momento em que vê um projeto como esse ser aprovado em toque de caixa, em regime de urgência e na calada da noite, sem qualquer discussão. Então nós estamos aqui para demonstrar para essa sociedade, para essa população, que nós estamos ao lado deles. E que nós não nos curvaremos e não nos furtaremos em exercer a todo custo a nossa atribuição e a nossa missão constitucional de combate à criminalidade, de combate à corrupção, de combate à impunidade. Existem alguns poderes que estão acusando. É preciso tomar cuidado do abuso do poder de legislar. Neste país democrático, neste país que busca se aperfeiçoar a democracia, não pode ficar silêncio, calado, quando calado e já fazendo referência aqui na calada da noite, se aprova um mês em que a sociedade, a maior prejudicada, isso tudo pega de surpresa. Desta vez não caiu o avião, mas caiu também, junto na cabeça do povo brasileiro, uma bomba que está sendo preparada para restringir as atividades decentes, as atividades de trabalho, as atividades daqueles que não querem ver proliferar neste país, a corrupção, aqueles que querem ver proliferar neste país, a construção de uma nova nação. Nós estamos em defesa não dos nossos próprios interesses, mas da cidadania brasileira. Porque é o cidadão brasileiro que morre no hospital, é o cidadão brasileiro que fica sem educação, é o cidadão brasileiro que sofre as consequências dos desvios ocasionados pela corrupção. Nós estamos aqui defendendo a sociedade brasileira para que compreenda que esse projeto de lei, o que ele pretende é atacar o sistema de justiça. Ele pretende atacar as instituições, não só as pessoas, as instituições. Ele pretende com tipos penais umbíguos, subjetivos, que qualquer jogo de palavra possa colocar uma autoridade na mira de um projeto de lei que não foi discutido, de um projeto de lei que nasceu de iniciativa popular e foi transformado num monstrengo no Congresso Nacional. Esse projeto visa prejudicar o andamento das investigações, toda a percepção penal. Ele não foi discutido, foi discutido em licitaturas passadas e no último pleito a sociedade exigiu um combate mais efetivo à corrupção, um combate mais efetivo ao crime organizado. E esse projeto vem exatamente na contramão desse anseio da sociedade. Ele foi aprovado agora na calada da noite, foi uma maçotada e não é isso que a gente pretende. A legislação pode ser aperfeiçoada, sim, mas que ela tem que ser discutida e principalmente com essa nova legislatura, uma ampla discussão para que realmente tenha o anseio da sociedade ser transmitido através das novas leis. Trabalhar sem que uma espada caia sobre a nossa cabeça, trabalhar sem medo de que por um crime de hermenêutica, um crime de opinião, um crime de interpretação jurídica, nós, agentes da lei, vamos para a cadeira e os bandidos ficam fogos. É isso que nós queremos educar. Eu gostaria de lembrar aos senhores parlamentares que o crime de hermenêutica, a gente ser processado pelo simples fato de ter a convicção de abrir uma investigação, de decretar uma prisão, de julgar uma ação, é o equivalente, no meu entender, a uma lei que seja julgada inconstitucional. Então, se o poder legislativo faz uma lei e essa lei é julgada inconstitucional, incorrerão os senhores parlamentares no crime de abuso de autoridade, fica a indagação. Não se luta. O regime de urgência e a votação simbólica que foi feita nesse projeto, na urgência, sem discussão com a sociedade, quais se instituições, na calada noite, ela é diretamente proporcional ao desespero dos políticos e dos agentes públicos e privados que temem ser atingidos por todo o sistema de justiça criminal, em particular a Lava Jato. Esse foi o movimento das entidades representativas, dos atores do sistema de justiça, de combate à criminalidade, da segurança pública. E isso que nós dissemos aqui, que esse pleito não é em favor dos membros da entidade, porque nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum delegado vai praticar, tem medo de ser punido por autoridade. Porque nós exercemos as nossas funções diariamente, dentro da lei. Nosso objetivo é aplicar a lei e é isso que nós fazemos diariamente. O que nós tememos é ser punido nas nossas funções diárias. E a maior prova de que o que nós falamos aqui é verdade, é que essa manifestação, embora organizada pelas entidades, ela tem um apoio da população. A gente tem hoje aqui membros da sociedade, membros da população, que não pertencem a nenhuma das entidades, que não pertencem a nenhum sistema de justiça, e estão aqui fazendo uma movimentação espontânea e apoiando esse movimento. Então essa é a voz das entidades, essa é a voz da população, essa é a voz da cidadania, essa é a voz do povo. Pátria amada e doatrada, salve, salve, É a voz do amor eterno, seja símbolo, O lábaro que os tempos é espelado, E de coper de louro, dessa flâmula, Para todos... E de coper de louro, dessa flâmula,